Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês sejam maravilhosos. Até agora eu não tô acreditando que eu paguei um preço absurdamente, levemente caro por um perfuminho deste tamanho. Esse daqui é um perfuminho da Ami, né? Simplesmente eu peguei ele porque me chamou a atenção devido às notas. Ele tem um absinto aqui que abre de uma forma tão alucinógena porque o absinto é uma bebida assim alucinógena que foi proibido no meado dos anos de 1915 mas antes disso ela é muito usada na Grécia Antiga. Essa erva era muito usada para fins medicinais e também alucinógeno e o panauetônomo. Usava absinto pra tudo. E essa bebida surgiu na Grécia e ganhou destaque no mundo inteiro. E é uma bebida bem assim, é, aromática, composta ali por anis, tal, ervas, bastante ervas maceradas. E aqui nessa fragrância o absinto ganha esse destaque. Fica bem aromático, fica bem prepuntente ao seu olfato. Ele também tem uma coisa aqui que fica de um... E ele também tem um talcado aqui que reina, sabe? É uma talcada de classe. Essa íris se entrelaça com esse cacau também, que o cacau é um destaque. Esse cacau fica ali um cacau... Esse cacau aqui é um cacau em pó. Meio ali amargo. Que a fava tonka traz esse doçô, né? E o amargo do cacau com essa fava tonka... Menina, você tá entendendo esse paráue? Não. Você não tá entendendo. E eu fiquei chocado de cara e gélido. Não dava nada pra essa fragrância. Tanto que eu paguei o quê? 60 reais. Vou mostrar aqui pra vocês. Segura o perfuminho na mão, né? É um perfuminho de 60 ml. É um perfuminho de 7 ml, né? E aqui atrás, cheirosos, vem algumas notas que ele tem, né? Que é o abicinto, o cacau amargo, a fava tonka, o meu de parfum vegano. Essas daqui são as três notas principais em destaque. E sim, elas vão se prevalecer ao longo do tempo. Aqui no meu quarto tá um cheirinho mais assim, adocicado de baunilha. Quando eu entrei aqui, ficou um cheirinho assim, meio abonilhado. Um cacau ali, é, soprano, sabe? Trazendo um pó, né? Mascarando ali o cheirinho. E ficou ali divino. Já na minha pele, que eu tô com ele aqui, praticamente já tem mais de 5 horas. Hoje é a primeira vez que eu tô usando ele. Saí pra eu poder pegar um ar, né? Fazer uma caminhada. Tirar o sedentarismo, né? Pra levar pro sedentarismo. Porque a velhice reina, né, amor? Mas a gente não deita pra velhice. É, e daqui a pouco eu tô indo ali de novo porque eu tenho que passear com o Noah. E nisso tá tão quente, tá tão quente que hoje eu tô assim, sufocado. Tá exalando, mas exalando muito. Já tem um tempão que eu tô com ele e tá exalando, exalando, exalando. E eu borrifei bem pouquinho, como vocês viram aí no vídeo. Não sei se eu coloquei na tela pra vocês, né? Que eu borrifei. Mostra aí lá no Instagram e tudo mais. E ele tem uma tuberosa aqui que eu peguei também. Que eu pensei que a tuberosa seria pá, sabe? Só que não. A tuberosa tá aqui trazendo só um contraste. Porque não vai ser aquela tuberosa chicletada. Vai ser uma tuberosa que tá bem aberta. Destacando mesmo esse lado do floral mais opulento. Só que não tá tão opulento. Porque você não vai sentir essa floralidade pesada. Não. O que você destaca é um perfume super aromático. Muito aromático mesmo. Bem assim, especiado. Muito especiado. Quente. Que ele tem essa noz moscada ali. Parece que você tá lá na cozinha fazendo tipo um martê-chefe. Aham. Pronto pra poder fazer. Não é comida. É pra você fazer a bebida. Mistura essas noz moscada ali. Essas especiarias. Essas ervas. E taca ali no seu copo de absinto. Sabe? Pra tomar um drink. Isso sim. Você vai sentir. Essa nostalgia. Esse poder. E já nesse encorpamento ali. Nessa saída alucinógena que temos ali do absinto com cacau maravilhoso. Entra ali esse... Essa iris que eu te falei. Que traz uma talcadinha. Ele fica muito talcado na minha pele. Um aromático talcado na pele. Com o cheirinho ali de cacau. Não, cheiroso. Eu fiquei chocado. Porque eu pensei que isso não iria acontecer. Mas quando chegou no finalzinho da fragrância. Depois de muito tempo na pele. Ficou bem resinozinho. Esse benjoim. Nossa. Trouxe um aspecto balsâmico. Licoroso de fundo. E bem adocicado. Benjoim já traz esse lado mais quente também. Adocicado. Que se entrelasca essa pava tonca. Esse fundinho ali ambarado. Vai ter essas madeiras de sândalo também. Que você vai sentir com bastante presença. Essa coisa ambarada. Esfumada. Ai. Taquei varetas de sândalo. E rolei ali no amba. Sabe? Meio viscoso com o benjoim. Ai. Você vai sentir. Você vai sentir essa aura. Bem assim. Levemente madeirada. É. O madeirado ta dando ali pra quebrar. E pra finalizar ali. Um leve toque tabacado. Porque o tabaco pode trazer também nuances. Meio que meio adocicada. Pode trazer nuances meio ali talcadinha. Esse tabaco ta no conceito. Então de primeira aqui. Eu amei demais essa fragrância. E estou com dor de cabeça. Como falei pra vocês. Mas não vou tirar ela do meu corpo. Né. Vou tomar um belo de um café. Curte a minha vibe. E eu to projetando maravilhosamente bem. Não cheiroso. To chocado. Real. Tive que falar isso aqui pra vocês. Porque eu passei o dia todo com ele. Né. Óbvio. Ta de forma mais assim. Suave. Só que o fundo dele. Ta impregnado do meu olfato. Porque o fundo dele ficou. Muito é. Balsâmico. Desveio desse benjoim. Ta destacado muito o benjoim. Sabe? Com esse amba. E esse amba composto por várias resinas. E esse lado mais farvado da baunilha, né. Ta super balsâmico. Pensei que isso não ia destacar. E ficou muito gostoso. Não tem essa resina mais talcadinha. Que ele fica. Ele fica uma resina bem talcadinha. Cheirosa. Um balsâmico. Um beijoim. Bem talcadinho. Resinoso. Licoroso. Com amba. Bem talcadinho. Como se fosse um furgé adocicado. Ai. Eu amei. Essa sensação foi divina. Eu tive que falar isso pra vocês. Só isso mesmo. Ai, Ander. Você vai comprar outros? Não. Eu estava com fogo no rabo mesmo. Porque eu queria ter um perfume da marca. Eu queria ter esse frasco. Tenho. Acabou. Não quero mais. Né. Mas olha. Eu compraria um frasco grandão. Eu queria pegar aquele que ficou famoso, né. Ganhou. Minas. Que ganhou destaque ali. O perfume famoso da marca, né. Que é o 8. Ai, escreve em números romanos, né. Eu saí da escola. Eu já formei e não lembro mais. Mas era isso que eu queria. Só que eu não peguei, não. Porque esse daqui me chamou mais atenção. Pois bem. Enfim, cheirosos. Alguém já conhece essa fragrância? Quem conhece, deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu vou amar saber. Eu vou ficando por aqui. Um beijão. E bye.